A gente viu também, nos últimos meses, outras prisões também que no final não deram em absolutamente nada. Por exemplo, do Anderson Torres, que ficou meses preso depois dos fatos do dia 8 de janeiro. Ainda hoje não sabemos do que ele é acusado, não tem uma imputação formal. Ele ficou muito além do que deveria na prisão, porque a previsão de previsão preventiva é de 30 dias no máximo. Ele ficou mais de 4 meses. Ele hoje está em prisão domiciliar com tornozeira eletrônica, mas ainda não sabemos, de fato, o que ele teria feito ou não feito. Tivemos também o afastamento do governador de Brasília, que voltou para o seu cargo. O afastamento, de fato, também ilegal, porque quem podia decidir isso é o STJ, mas principalmente a Assembleia Legislativa do Distrito Federal. E agora a prisão do Coronel Cid. Daniel, você não acha que estamos vendo uma série de prisões ilegais, de atividades, que vão muito além do aceitável no direito e que, no final das contas, não estão dando em nada, pelo menos até o momento, do ponto de vista concreto, de provas, de evidências e de responsabilidades individuais? Bom, Carlos, você mesmo pontuou que ocorreram já várias arbitrariedades, não é? E isso é sobre o ponto de vista jurídico mesmo. Não é realmente uma opinião, mas vários juristas renomados colocam que sim, que estão ocorrendo e que já ocorreram várias prisões de forma arbitrária, sem, na verdade, cumprir todo o processo penal e todo o processo que já se estabelece na nossa jurisdição, na legislação brasileira, não é? Portanto, o que nós vemos a partir de agora é qual é a questão, até onde vão chegar com esse tipo de ação? Essa é a questão que fica para nós e para a sociedade como um todo, não é? Porque se essas arbitrariedades estão ocorrendo, qual será o limite disso? Por que o Senado, ele não atua de uma forma a fazer com que chamar autoridades para verificar esse tipo de ação, que não pode ocorrer? Mas me parece que o Senado, ele evita ao máximo qualquer tipo de contestação ao STF ou de contestação a tudo o que está acontecendo, daquilo que sai, obviamente, do que a gente poderia dizer, das regras do jogo, não é? Portanto, isso é bem preocupante. Mais preocupante ainda é não termos qualquer tipo de reação concreta para colocar um limite nas arbitrariedades, não é? Que não deveriam nem acontecer. E aí E aí